Mousse de maracujá Mousse de maracujá é uma receita prática e que sempre agrada a todos os gostos. Mas essa é um pouquinho diferente. Além de preparar com o suco natural da fruta, vamos dar um toquinho especial com um pouquinho de vodka, deixando essa sobremesa para maiores de 18 anos. E é também uma ótima sugestão para você curtir esse feriadão de carnaval. Vamos lá? Eu vou começar utilizando a fruta de maracujá. A casca a gente guarda. Nós vamos servir essa mousse na própria casca do maracujá. Vai ficar uma gracinha. Já vou colocando direto no liquidificador. Um pouquinho das sementes de maracujá eu reservo para a gente dar uma decoradinha no final. Vamos bater. Já passo pela peneira. A gente vai pegar a casca do maracujá e cortar um pedacinho só para ele ficar de pé bonitinho. No liquidificador eu adiciono creme de leite, que eu já tinha deixado na geladeira. Venho com leite condensado. Adiciono o suco de maracujá natural, que nós reservamos. Agora a gente vai adicionar vodka, que é o que vai transformar essa mousse de maracujá tradicional numa mousse para maiores de 18 anos. Mas quem não quiser alcoólico, chegou nesse ponto e já está pronto. E é só bater. Muito bom. Dá vontade de nem esperar ir para a geladeira. Vocês viram como é simples? Bate tudo no liquidificador e depois vai direto para a geladeira. É importante agora deixar firmar por mais ou menos 3, 4 horas. Aí a gente finaliza a decoração. Vamos provar? Essa mousse com suco da fruta é perfeita. Quem não quiser alcoólica, é só não colocar a vodka, que essa receita é deliciosa. Nossa! A receita completa você encontra em nosso site. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vocês viram que eu não coloquei nenhum tipo de gelatina. E realmente não é necessário. Porque a própria acidez do maracujá já vai dar essa consistência mais firme e cremosa que a gente precisa. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de mousse de maracujá alcoólica. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, que a gente está preparando um montão de novidades para vocês. Beijo! Bom carnaval! Tchau, tchau! Tchau, tchau!